Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Diablo Imortal. Hoje um vídeo um pouco diferente, eu não tô muito acostumado a produzir assim pro YouTube, é que eu tava preocupado, é mais um conteúdo mais tipo estudar e dar respostas. Mas, eu estou upado e hoje vou enfrentar LaSalle. E não só vou enfrentar o LaSalle, né, que é a raiz dessa semana, mês, sei lá, mas vou também registrar quanto XP ele dá, né. É um grupo de 8 pessoas, eu estou com 646.083 de 1.530.000, que é o necessário para upar para o nível 57. Sim, estou beirando o nível 60 e estou bem feliz. Eu vou buscar então um grupo, eu vou tentar achar um grupo aqui, eu vou fazer um corte, né, obviamente, porque a gente tem que procurar um grupo, né, então eu vou ter que clicar em invadir, escolher uma invasão e procurar. Por exemplo, tem um aqui, então, talvez daqui a pouquinho, deixa eu ver o nível do pessoal. Ixi, 45, porra, eu sou mais forte aqui. Ixi, tem que dar aquele olhadinha pra ver se essa galera aqui vai tancar, né. Eu acho que a galera aqui tá... Não, tem um nível 5, gente, os caras tão completamente malucos. Os caras tão completamente malucos. Mas é isso, eu vou ter que... Apesar que ele... Não, aqui tá um bom grupo, hein, aqui tá um grupo legal, acho que aqui tem chance. Enfim, vou fazer um corte, vou escolher um grupo aí, mano, eu não conheço a galera, mas talvez role, então vou tentar encontrar um grupo aí forte pra gente fazer essa invasão e eu volto quando eu achar. Bom, beleza, mano, conseguiu entrar, se vocês não tem noção de como é, é de... Bom, demorei aqui uns 10 minutos pra achar esse grupo aqui. Os caras ficam... Holy! Tá, eu tenho uma função muito importante aqui nesse mapa, hoje em especial, que é tunar o meu time, tá? Eu tenho um buff muito forte, o Lassau, como vocês podem ver, ele tem 3.36 milhões de vida, mas o primeiro nível dele é bem tranquilão, tá? A gente consegue tancar de boaço o primeiro nível, o difícil é mais pra frente, tá? Então vamos tentar dar uma boa rajada de porrada nele pra cá, vou manter a distância porque eu posso por enquanto, ficar muito perto é ruim porque ele tem bastante ataque em área, né? E vamos lá. De novo, o meu papel mais importante é buffar o meu time, né? Então eu preciso jogar buff pro meu time ali, só que o Lassau, só que ele quebra, né? Ele quebra o meu buff, vocês viram? O meu buff é aquele estandarte que fica ali no meio do mapa. Bom, já mandamos bem, ainda não acabou nem o nível 1, né? O pessoal já pegou... Ai, todas as fontes de cura, então eu vou ter que rodar uma potezinha. E vamos tentar mandar um... uma corona pra cá, né? Ele tem muitos ataques que ele erra, né? Então... Ai, é que eu vou tomar... Ai, caraca, ele tem muitos ataques que ele erra, então eu vou guardar os globos de vida pra mais pra frente. E eu vou buffar aqui, vamos ver se ele vai focar em destruir ali meu buff, ó. Mas todo mundo que estiver dentro da área do buff ali, por mais que você solte a magia e se afaste, né? Ela fica dando crítico, ela reduz o crítico máximo, né? Então o crítico máximo deixa de ser 200%, mas todos os ataques têm pelo menos 100 e pouquinho por cento de dano de buff quando você tá, quando eles estão dentro dessa minha área aí, né? Opa, caralho, fiquei levemente... Ai, caralho. Tá, machuquei bastante, mano. Talvez já já seja uma boa hora pra eu tentar... A gente tem um revive, né? O ideal é tentar morrer só na última fase mesmo. E se morrer, não gastar o revive. Cara, eu acho que eu peguei um time bom, mano. Mas é que a última etapa dele é muito difícil, bicho. Mas eu acho que deu um time bom aqui, hein? Acho que a galera tá bem mais forte também, mano. Semana passada eu tentei e não consegui nem fuder. Não é eu mesmo, tô, né? Cinco níveis mais fortes do que eu tava antes. Fora o nível de equipamento, meu nível de equipamento subiu muito. E ele, por algum motivo, travou. Vou dar buff pra todo mundo. Todo mundo agora vai dar crítico até cansar. Eu, inclusive, né? Então vamos aproveitar e vamos tentar rasgar... Ai! Esses tentáculos são bem chatos, mano. Tem que tentar matar eles o mais rápido possível. Vou aqui porque aqui eu consigo distribuir bastante dano. Porque eles machucam muito. Eles ficam nos arredores. Então depois eles atrapalham os revives. Cara, eu acho que vai dar. Vai dar fácil, hein, mano? Eu não perdi nenhuma vida, velho. Caraca! Mano, da última vez eu sofri tanto nesse bicho. Mas parece que ele travou, né? Olha a sorte que a gente deu. Porque ele não tá dando saltos, mano. Os saltos são o ataque mais chato dele. Porque desestabiliza muito, tá ligado? Olha, ele destruiu o buff ele de novo, né? Ah, voltou. Ele se moveu. Vamos ver. Mas ele tá com 430 mil de vida. Agora é a etapa mais difícil. Ele tem uns ataques hit kill. Tem que ficar ligeiro. Já vou dar esse ataque aqui. Vamos ver se ele... Ah, esse aqui tem que esconder atrás da... Isso aqui é hit kill. Eu morri. Foda, né? Bem foda, mano. Mas eu não achei as pedras, mano. Tem que esconder atrás das pedras pra não tomar hit kill. E eu simplesmente não achei. Deixa eu ver o amiguinho aqui. Ele tá numa área safe. Levantei. Beleza. 86 mil de vida, mano. Na última vez que eu enfrentei ele, ele jogou duas vezes aquelas pedras, mano. E na segunda vez ele matou o time inteiro. Na primeira a gente escondeu. Tá lá, mano. É isso. Eu não acredito. Foi muito fácil, mano. Nossa, semana passada eu sofri muito, mano, pra matar ele. Muito, 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 muito. Nossa, muito, 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 mano. Que loucura, né? Que loucura, mano. Que loucura. E dessa vez foi muito easy. Que loucura, mano. Que loucura. Deixa eu levantar o bugado aqui. Não, eu quero levantar o bugado, velho. Tá lá, mano. Inacreditável, senhoras e senhores. O quanto que foi fácil, mano. O quanto que foi fácil. Vamos ver o XP que isso deu. Até porque eu quero ver se vale a pena insistir, né? Então, pô, foi o quê? Quatro minutos? Deixa eu ver. Bom, primeiro de tudo. XP base sem resgatar nada, tá? A gente tá agora com 646 mil. Nada. Não dá de XP. Ele deu um capacete irado, né? Pô, é bem legal o capacete. Mas, mano, é isso? Não dá XP o bicho? É porque eu acho que agora é a hora que eu finalizar aqui na atividade, talvez. Inferno e Caio. Beleza. Mas é no guia. Derrote lação. Ah, ele dá o bônus de XP. Aqui, ó. Beleza. O próximo é derrote Vitat, que é o próximo. Mas agora eu posso ver o XP. O XP vem depois mesmo. 739 mil. Então, 646 menos 739. Deu 90k de XP. Mano, é uma raiz difícil pra cacete. Caralho, é assim cruel. Vamos ver. Bom, já estamos aqui. Deixa eu ver. Ah, ainda não liberou. Quando que libera? Demônio indisponível. Cara, agora na real a gente tem uma taxa... O nível 2, a taxa de combate dele é 1250, mano. Que loucura. Mano, 1250... Sério. Os caras tão loucos, mano. 1250 aí é só maestriaça mesmo. Porque, ó, eu aqui com o meu preço eu tô 492, mano. Eu tô muito longe dos 1250 de taxa de combate. Eu acho que insano, insano, insano. Eu não consigo nem dizer... Pô, assim, não é que não valeu a pena, né? Mas, tipo, tinha muito o que fazer, né? Eu acho que eu vou liberar agora a próxima, né? Que esse aqui eu teria que continuar a campanha, né? Mas muito pouco XP, mano. Eu achei muito pouco XP, velho. Papo retão. Papo retão, tá? Eu acho que deu muito pouco XP. Mas tudo bem, manos. Isso aqui é um processo, né? Agora a gente tem que ir, mano... Eu tô beirando o nível 60. Na verdade, eu tô dando uma boa grindada em nível pra não ficar mais preso nas barreiras de nível. Hoje eu subi do nível 52 pro 56. Mas eu joguei aí umas boas olhinhas fazendo dungeon. E ganhei bastante em passe de batalha, tá? Inclusive, em breve eu vou soltar um videozinho aí de como upar mais rápido. Porque upar está sendo bem cansativo mesmo. Esses dias eu tava vendo aqui o limite, né? O limite semanal do passe de batalha. E eu não sei onde ver, não. Mas tem um limite de acho que 2.400 por semana. Enfim, acho que é aqui que vem a informação. Em algum lugar dá pra ver o limite de passe de batalha da semana, tá ligado? Deixa eu ver. Aqui não, aqui. XP 698k, mano. Em algum lugar dá pra ver o limite que você pode pegar de níveis de passe de batalha em uma semana. Dá 15 níveis, né? Mas enfim, a melhor maneira de upar mesmo é dungeon e passe de batalha. É o jeito mais rápido. Mas enfim, a gente vai acabando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lassal... É Lassal, né? Deixa eu esquecer o nome. Ah, eu tenho que falar com o Hayek pra finalizar a missão. Mas tá lá. Lassal, o chamuscante derrotadíssimo, senhoras e senhores. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve pra muito mais conteúdo. Tamo junto. Um beijo e até a próxima. É nóis. E tchau. Tchau.